De novo, Leonardo Tchou Autopeças, mais uma aula da montagem da porta do Fuscati. Semana passada ele me garantiu que o vidro de plástico do Orlando não vai subir assim. É, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos ter fé, né? Será que vai dar certo? Se Deus quiser vai dar certo sim. Então vamos lá. Primeiro vamos mostrar o material necessário para fazer essa montagem. Bom pessoal, uma coisa muito legal que a gente tem lá na Tchou Autopeças, como a gente já tem muito tempo de mercado, a gente procura trabalhar com produtos de qualidade, tá? Quem comprou nossos produtos sabe do que eu estou falando, quem confia no que o Marcelo Tonela está falando, sabe que ele não ia colocar, vir aqui mostrar as coisas que eu estou colocando no carro dele à toa. Ele sabe do que a gente está falando, né? Então o que a gente vai precisar é da canaleta do vidro do Fusca. Uma pergunta, muda essa canaleta de acordo com o ano? Muda, e eu vou explicar o que muda. Tá. Não vou tirar todas aqui, Tonela, para não pegar todas. Não, fica tranquilo. Ó, essa daqui é a canaleta grande, né? E essa é a canaleta pequena. Que vai no mastro do quebra-vento. Do quebra-vento. Tá. Essa daqui é do Fusca de 1971 até 1984, 85. Por que que eu falo que nem tudo é igual? Se você entrar nas lojas, nos mercados livres aí, você vai ver que só tem um tipo de canaleta de Fusca. Não, tem três tipos de canaleta de Fusca. Até 1970, o vidro da porta do Fusca era mais grosso. Quanto mais antigo o carro, era mais grosso os vidros. Tá. Aí foram diminuindo o peso. Se você comparar o vidro do Fusca 66 lá, com o vidro do Itamar, você vai ver que é quase metade da espessura. Eu não sei se falar a medida, mas é mais fino. Então, para acomodar um vidro mais fino, a canaleta tem que ser mais grossa. E quando o vidro é mais grosso, a canaleta tem que ser mais fina. Então, às vezes você coloca uma canaleta de um Fusca anos 70 num Fusca Itamar, ou fica prendendo, ou fica batendo, por conta dessa diferença que tem. Então, existem três tipos. O Fusca até 1970, vidro grosso. O Fusca de 71 a mais ou menos, a 1984, 85, é esse tipo aqui, que é usado no carro dele. E o Fusca 85, 86, já começando, já partiu para o Fusca Itamar, e o Itamar é outro tipo de canaleta. A do Itamar, ela é mais parecida com a canaleta da Coma. Parecida. Tá, é uma canaleta tipo com feltro, né? Isso, isso. Essa daqui ainda tem os canaletas de pelinho. A do Fusca Itamar e dos últimos Fusca 85, 86, ela não tem essa costura vermelha. Tá. Entendeu? Entendi. Então, fica muito atento. Mas, nada impede que, por exemplo, você não acha mais um vidro original de porta de Fusca para comprar. Sim. Você acha, ah, você nem pega um absurdo e tal. Então, o que o pessoal faz? Ah, eu tenho um Fusca 66, queria trocar o vidro da porta. Beleza. Só que aí, você vai ter que, na hora de você fazer o pedido, se você não tem um vidro com um Fusca com canaleta original, explicar para a gente a situação, para a gente estar modificando lá e estar te vendendo um produto a mais, para que fique legal. Tá. Existe uma possibilidade? Eu já usei uma canaleta dessa, faz muito tempo, o Fusca também era uma porcaria, não era carro original nem nada, mas eu lembro que quando eu montei o vidro, não corri aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deveria ser um vidro grosso, com essa canaleta dos 70, 80 e pouco. Ou uma canaleta ruim. Também, provavelmente era, porque aí eu tive que trocar. Eu lembro que eu fiquei bem desanimado com essa experiência. E não é para dar nada errado no teu carro. Não é para, mesmo embora os vidros sejam de plástico, não sejam vidros de vidro, não é para dar nada errado, porque a gente está fazendo tudo adequadamente, e não tem como tem que ser. Tá bom. Uma pergunta, para quem gosta daquela canaleta de feltro, do Itamar, por exemplo, igual a gente comentou a outra semana, se você faria um teto com o material do Itamar, para o cara colocar num Fusca 60 e pouco, você faz. Se o cara resolver colocar uma canaleta de Itamar, num Fusca antigo, assim. Vai prender o vidro. Por quê? Porque o vidro do Itamar, a canaleta do Itamar, é projetada por um vidro fino. Ah, tá. E o vidro é grosso. O do Itamar é mais fino ainda. Mais fino. Quanto mais novo o carro, mais finos são os vidros. Entendeu? Entendeu? Se você pegar um vidro de um Fusca Itamar, eu não sei, vamos falar assim, que ele dê 5 milímetros de espessura. Um vidro de um Fusca 1970, dá 7, 8 milímetros quase. Você pode perceber que ele é bem mais grosso. Tá. Bom, então a gente vai precisar do jogo de canaletas. Isso. As pestanas internas, que são essas daqui, que vem com o feltro. Essas pestanas internas. Essa pestana aqui, ela é flocada. Tá. Tá. Por que ela é flocada? Ela tem esses foquinhos de pelo aqui, que não deixam ela enrolar quando o vidro desce. Tem umas baratinhas que o pessoal vende, que é só borracha, mas daí quando o vidro desce, ele desce enrolando toda a pestana. Tá. Porque isso aqui é feito para deslizar. E um detalhe muito importante, Tonelo, acho que é o mais importante de tudo aqui, vocês perceberam que eu abri a embalagem, não tinha o arame da pestana junto? Que normalmente vem. Vem junto. Aquilo é uma porcaria tão grande, tão grande. Eu falo que aquilo é um presente de grego. Por quê? O arame, ele não serve. Ele vem e você joga fora, porque você não vai conseguir colocar. Tá. Você não vai. Para resolver esse problema, a gente mandou fazer o arame, que é vendido separado. Tá. Caso, porque às vezes você tem um arame no seu carro, e dá para aproveitar. Então você não precisa comprar ele junto com a pestana. Você pode comprar separado. Você mandou desenvolver um arame na medida original. Tá. Eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês. E aí eu consegui lá na oficina lá, eu montei um fússil que o Capaz trouxe umas peças aqui, comprou a internet, e eu guardei o arame, porque eu sabia que ia vir aqui. Aí eu guardei para te mostrar o que vem junto com a pestana. Tá. Esse aqui é o que a gente tem lá na oficina, tá. Ele é a maria linha que a gente manda fazer. Ó, esse arame aqui, a composição dele não é somente ferro, porque tem aço, para tornar ele flexível igual ao original. Olha o arame que você compra, que vem junto com a pestana. Ele é de ferro. Olha como ele... Olha o que você vai colocar no lugar que você fecha, ele entorta e não volta. Deforma. Aí isso aqui deixa de ser uma mola para travar. Exatamente. Por isso que a mola é de aço. O arame tem que ser de aço. Sim. Não de ferro. É. Se você colocar um arame em cima do outro, você vai ver que as medidas... Olha como é toda... Esse aqui é feito em cima da medida original. Ó. Não tem nada a ver, ó. Tá. Aí o primeiro dá certo, o segundo já não dá, o terceiro já vai bem fora. Já escapa. É. É verdade. Que maravilha. Bom, então a gente vai usar o teu arame. Sim, sim. Com a tua pestana, com a tua canaleta. É... É que a gente joga fora. Tá bom. E aí tem os frisos das pestanas também, né? Friso com borracha. Isso aqui é o que fica externo. É, o com pestana. Ou com pestana. E esse daqui, como é que ele é preso ali? Ele é rebitado. Sempre rebite, não é parafuso. O original vem com parafuso. Tá. Entendeu? É, até tem o parafuso aqui. Rosquinha soberba. Isso, ó. Sabia, se quiser, depois filmar aqui, ó. É esse aí. Tem até um pouco do pedaço da canaleta velha. É verdade. Tá. Eu coloco a rebite, Tonela, porque é mais fácil. Tá. Porque quando a gente está colocando, a gente sempre está sozinho. Aí você tem que segurar, furar, pegar a chave de feina. Entendeu? Eu coloco a rebite que fica melhor. Legal. Então a gente tem essa moldura aqui. O que vai faltar agora, a máquina de vidro, já está separada, claro, que a nossa máquina estava funcionando. E vai faltar montar o vidro naquela estrutura de baixo. Vamos pegar essa peça? Vamos, vamos lá. A gente já monta já. Bom, como chama isso daqui, Léo? Esse é o suporte do vidro do Fusca reforçado. É o suporte do vidro do Fusca reforçado. Peça nova, exclusividade Tchoto peças também. E aqui tem uma diferença. Normalmente isso daqui vai montado com uma borracha, que eu conheço aqui na região como borracha morta, mas você falou que é borracha crua. Chama borracha crua. Que o nome certo é? Ah, tem gente que chama borracha densa, né? Densa. No catálogo mesmo, quando a gente pede ela, ela é vendida por quilo, o pessoal chama de borracha crua, né? Crua. Crua. Tá. Normalmente, até onde... E é uma borracha bem esquisita, você puxa e ela fica, né? Isso, isso. Então, normalmente é a borracha que eu conhecia. Agora ele, como faz o negócio sempre com uma qualidade melhor possível, essa daqui não é a borracha crua. Isso é muito mais fácil de colocar, Tonel. É uma borracha vulcanizada, como qualquer outra. A borracha crua, com o tempo, ela tende a ficar cada vez menor e encolher, aí começa a penetrar a água aqui dentro, apodrece tudo. Se você pegar o seu suporte velho que a gente vai trocar, você vai mostrar depois, ele apodrece tudo dentro. Sim. E aí, como é que você vai fazer a montagem, no caso, se for um vidro de verdade e no caso de ser um... Então, aí a gente passa cola aqui dentro, né? Passa cola, essa aqui eu coloquei aqui dentro, mas é cola de sapateiro, tá? Até uma dica muito legal, pessoal, como eu uso muito, eu coloco dentro do vidro de palmito que fica mais fácil de abrir e fechar. É, é verdade, eu perdi um fundo de uma latinha quando eu estava fazendo ali outro dia. Então, aí fica, a gente abre e fecha toda hora. Então, eu vou passar cola aqui dentro, né? Vou passar dentro da borracha também, eu vou dar uma ajustadinha nele aqui, porque no caso do Tonela, o vidro é mais fino, no vidro de plástico. É um vidro de plástico. É, ele é mais fino, então, ele vai ter que entrar um pouquinho justo e esse vidro de plástico eu não posso fazer muita força, quem vai deslizar e fazer o encaixe vai ser a cola. Tá, a cola você só passa na parte externa? Não, não, passa aqui para a borracha aderir no vidro e para o suporte aderir na borracha. Tá, ele tem até um risquinho aqui para ajudar na fixação. Legal, vamos ver então você passando a cola. No caso aqui, Tonela, a gente não vai esperar secar a cola, tem que passar e ser meio rápido, porque a cola vai funcionar como se fosse um lubrificante para deslizar. Aí quando ela secar, ele já está no lugar. Tá. Entendeu? Ela vai ter que entrar com um pouquinho de pressão. E no seu caso, como ele é um vidro de plástico, ele não pode receber muita força, então, a gente tem que usar o máximo de cola possível e fazer com que ela fixe o melhor possível no lugar também, para não ficar soltando, né? Tá. E na hora de passar aqui, pessoal, passa por dentro primeiro. Se você passar por fora, depois você for passar por dentro, vai sujar tudo a mão. Sim. E a técnica para você montar, se fosse um vidro mesmo, ou é a mesma? É. No caso, se for vidro, é mais fácil, né? Tá. Porque eu posso aplicar um pouco mais de força, né? Mas eu sempre aconselho a usar um pouquinho de cola para fixar. Tem gente que usa silicone, tá? Eu não uso silicone, eu acho que a cola, essa cola aqui de contato, eu acho que fica melhor e mais seguro, né? A gente calcula mais ou menos o meio aqui, Passa um pouquinho de cola no vidro aqui, ó. porque essa aqui é uma cola de contato, né? Que é uma cola que cola de um contato de uma cola com a outra, né? Eu sei que tem gente que vai falar assim, Ah, mas tem que esperar secar um pouco. Não vou esperar secar por conta do que eu já expliquei, entendeu? Sim. Eu preciso que ela deslize no lugar. E que horas que você vai fechar o suporte do vidro? Agora, eu vou colocar a borracha aqui e vou medir. Tá. Eu coloco ela aqui, ó. Ah, você só vai passar por dentro, então, a cola. É, agora eu vou passar por fora, que ela tá no lugar. Tá. Fica mais fácil pra eu manusear, não suja a mão, entendeu? Se eu fosse passar com ela na minha mão... E pra desmontar é tranquilo? Tranquilo, tranquilo. A gente troca bastante esse suporte aí, justamente pra aquilo que aconteceu no seu... Enferruja, né? É. E tem um problema daquele tipo de suporte que é o caso do seu lá, se você quiser pegar pra gente explicar. É... O problema daquele suporte lá, que dentro do suporte corre uma pecinha que chama gravata. Se ele tiver algum furinho, o vidro fica enroscando. Dá uma falsa impressão de que é a canaleta que tá enroscando. A gravata corre aqui. Isso. Só que ela costuma furar aqui, ó. No fundo. Você vai ver onde tá mais gasto aqui, ó. Tá. Ela fura. Fica assim, ó. Aí começa a correr e enroscar. Fura por oxidação. É. Porque entrou água aqui... É, ó o que eu comentava. Por que eu falei de trocar, ó? Sim, sim. Ó. Não, sim. É verdade. Ó, essa borracha aqui já é essa que eu tô colocando, ó. Essa não é a borracha crua que tava aí, ó. Tá. E é a original do carro. Caramba! Vai dar uma reforçadinha, dar uma viradinha? Aqui, claro, eu imagino que a pessoa que estiver fazendo em casa ela tem que ficar atenta que a base do vidro tem que ficar cada um de um lado é diferente, né? Se for vidro de verdade tem que ficar atento pro selinho, né? Pro símbolo máximo da Zé Frizinhagem. Sim. Eles ficam voltados pra fora, né? Ou pra dentro no carro. É pra dentro. Pra dentro, eu acho. É pra dentro. Se não me engano, acho que o vidro da porta do Fusca ele não tem lado. Tá vendo, ó? Tá entrando folgado, tá vendo? Tô. Então nós vamos dar uma fechadinha nele aqui, ó. Pra gente fazer o mínimo de força, pra fazer o quanto menos força possível. Pra não agredir o vidro, nada, porque embora seja de plástico, seja de motel, pra não ter perigo de trincar ou quebrar, né? Ah, mas com certeza não quebra, viu? Pelos testes que eu já vi o Orlando fazendo lá. Agora é só esperar secar. Tá? Então é só fazer isso daí no outro também. Sim. E aí a gente vai lá. Se quiser colocar, no caso, se for vidro, colocar com mais pressão, pode fazer. Pode colocar também. Pode colocar. Bacana. Se com essa cola tá firme, não solta mais. Joia. Pessoal, aqui, esses grampos aqui, pra que o friso tenha qualidade, você saiba que ele tenha qualidade, ele tem que ser de aço, tá? Esses quatro grampinhos aqui. Se eles não forem de aço, você vai ter muita dificuldade na hora de colocar. Pessoal, então aqui é o seguinte, pra gente criar espaço pra poder caber o friso pra gente colocar ele lá, que é a primeira peça que a gente vai colocar, a gente vai soltar aqui o quebra-vento de novo. Lembrando que a gente só colocou o quebra-vento aqui, pessoal, pra gente poder ter certeza de que estava alinhado, né? Como tá certinho e a gente sabe que está alinhadinho, a gente vai soltar, soltar aqui, dar uma leve soltadinha na borracha, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai vir um pouquinho mais pra frente, ó, olha como ele, ó, ele tava aqui, ó, no centro. Tava no centro. Olha como eu consigo deslocar ele mais pra lá, que é o espaço suficiente pro friso passar. Essa aqui é a primeira peça que vai, primeira peça. Depois a gente coloca o friso, depois vai a canaleta e depois o guia da canaleta. Puxa ele pra frente pra mim, totalmente chato. Esse grampo aqui vai encaixar nos furinhos quadrados da porta. Não se preocupe que não vai amassar. É assim mesmo, tá? Essa é a parte mais fácil de riscar a pintura, na hora de encaixar aqui em cima, né? Exatamente. Aí, a gente vai vir aqui, ó, e vai guiar ele aqui, começando pelo primeiro aqui, ó. Então, você vai ver que vai bater certinho os furos, gente. Pode soltar, subir mais um pouquinho. Quer abrir a porta? Já? Caixou o primeiro, tá vendo? Caixa os dois segundos aqui, ó. É só forçar que ele vai, ó. Só que eu vou ter que forçar em cima do grampo se não amassa o friso, tá? Então não vai dar pra filmar. Tá vendo? Caixou. Tá. Agora vamos pro segundo. Caixou. Terceiro. Vamos pro quarto. Agora você precisa puxar um pouquinho pra frente. Aí a gente vem e começa de trás pra frente, né? Tá vendo que estão todos no lugar? Se não tiver no lugar, ele não encaixa. Tá. Ó. Pronto. Maravilha. Aí ficou retinho, né? Não. Isso é bom, por isso que acontece isso aí. Entendeu? E aqui a curva? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai encaixar aqui, a gente vai fazer as conformações das curvas. Nem todo fusca, pessoal, tem as mesmas linhas. Tá. O friso é padrão, mas tem um fusca que tem um pouquinho mais de curva, um pouquinho mais de massa, um pouquinho... Isso é normal, tá? Um carro de 30, 40 anos aí. Então a gente vai primeiro arrumar a curva de baixo aqui, a inferior, tá vendo? Tá vendo? Ficou uma pequena fresta. Tá vendo? Essa frestinha de nada aqui, a gente vai alinhar isso agora, ó. Coloca aqui, pega a mão, hein? Ó, a chave nem entra mais, ó. E agora a gente vai colocar os dois parafusinhos aqui. Então ela resolveu colocar parafusinho igual ao modelo original, a gente vai pôr o parafusinho e manter o original. O parafuso aqui... Pode ser um rebite, não tem problema, mas é que normalmente tá com rebite, né? Sim, sim. A gente vai pôr dois parafusinhos aqui. A rosca já tem aqui. É rosca soberba, né? Tá. É só fazer um furinho, então? Só fazer um furinho. Tá bom. A cabecinha do parafuso não atrapalha a canaleta. Já vai resolver já. Aqui, pessoal, então para tirar, tá vendo esse vão que tem aqui no canto aqui, ó? Então a gente vai dar uma ajustadinha no frizz, ó. Com a mão, coloca lá dentro e puxa para cá. Pronto? Tem direito. Puro primeiro aqui. Posso fazer um furinho aqui? Pode. e com a outra mão você pode empurrar para cima se você está fazendo bem assim que for. Solta. Acabou? Pode ir. Apera? Três. Solta. Pode ir? Solta. Vai vir. Nossa, muito legal isso aqui. A vantagem do rebite é que, pelo que eu vi aqui, você me corrija se eu estiver errado, é que ele faz um furo na vertical, ele consegue manter isso daqui alinhado perfeitamente em relação à parte externa e o parafusinho não, o parafusinho vai na diagonal. E a vantagem do rebite é que ele fica rente com o frizz. Ele fica meio que cônico e já meio afundadinho, então não tem perigo de esfregar em nada. De atrapalhar o vidro. O vidro. O curso do vidro. Legal. E a rebitadeira pneumática exerce uma força tão forte que faz com que ele entre para dentro e fique justinho. Quantas vezes você tem que acionar aqui? Dependendo do rebite de três a quatro vezes. Mas tem regulagem aqui dentro também. Bom, se tiver uma na loja do mecânico, você deixa na descrição, Bianca, que é muito legal isso daqui. Pessoal, aqui a gente tem que dar uma batidinha aqui para dar uma acertadinha no frizz para que o vidro corre mais livre. Só no cantinho, ó. Não vai pegar no rebite, tá? Fiquem tranquilos. Então, pessoal, a gente vai colocar essa canaleta agora aqui nessa posição. Ela vai curvada e dentro da porta. Como que a gente modela ela? A gente usa o próprio vidro da porta, que são vidros de plástico, né? Lembrando que não são vidros de vidro. Aqui, ó. É só colocar aqui, ó. E vem modelando, ó. Para ela pegar o perfil do vidro. Dá uma empurradinha. Ela já fica na curvatura certa. Agora a gente vai passar a cola. A gente vai passar a cola nela e passar a cola na porta e já instalar ela no lugar. Para finalizar a colocação aqui, a gente vai colocar a borrachinha do mastro do quebra-venta. Ela entra de cima para baixo e a gente passa um pouquinho de cola só no fundo aqui só para ela não deslizar, tá? Passar a cola e a gente já vai finalizar. Olha a tonela como fica certinho. Estou vendo. Estou vendo? Não, com certeza. Eu não vou tirar o teu mérito, tá? Você tem toda habilidade, você tem milhares de anos de experiência. Meu irmão, com certeza o produto é diferenciado. Sim. Porque só o jeito que ele encaixou aqui não tem o que... Depois também tem que dar uma limpadinha na cola, tá? Fica tranquilo. Isso daí a gente faz depois. Aí, feito isso, o que eu aconselho já fazer o próximo passo? Já tem espaço aqui. Colocar a pestana de dentro. A pestana, tá bom. Que ela vai precisar desse negocinho aqui. Do arame certo. Léo, mas isso daqui tem lado? Os dentinhos tem que ficar voltados para alguma posição ou tanto faz? Se você colocar invertido ele funciona, mas vai dar mais trabalho para colocar. Tá. E a gente está afim de eliminar o trabalho, né? Com certeza. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o dentinho voltado para lá. Para a direção do trincote. Isso, da fechadura. Já tem o cortinho na borracha, tá vendo? É só vir encaixando. Encaixando. E encaixando. Por que eu faço isso, ó? Porque no momento que você vier encaixando, você vai encaixar ele no furinho quadrado e você vai dar uma leve curvada e voltar. Vai para o próximo. Leve. Você curva ele, ele fica menor. Quando você solta, ele já está dentro do quadradinho. Isso, se ele for de aço igual a esse. Se ele for de ferro, ele é em ferro. Quer tentar filmar aqui por dentro, Bianca? Dá para filmar isso aqui, ó. E assim vai indo, tá? Lembrando, pessoal, que para colocar o arame aqui no lugar, a porta tem que estar em perfeitas condições. Está certinha. E o arame tem que ser de aço, senão você não vai conseguir colocar. Tá vendo? Bate certinho a furação, ó. E foi só apenas uma demonstração de como você vai fazer, tá vendo? Aqui, ó. Certinho. E aí, galera, a gente montou aqui, ó. Finalizou a montagem dela aqui com o arame de pestana original. E agora a gente vai estar colocando o vidro de plástico, né? Sim. Para estar finalizando e depois colocar o guia ali. Então a gente vai deixar os parafusos soltos, sem o guia aqui posterior, tá? Vai encaixar ele na canaleta lá. E depois aqui, ó. E vai subir. Vai, Tonel, ela subiu tranquila. Maravilhoso. Está vendo? Vamos montar a máquina de vidro agora? Vamos. Para que funcione certinho, tem que ter um guia de canaleta igual esse que não esteja torto, tá? Ele tem essa curvatura aqui, ele tem mesmo, realmente é dele, tá? Ele possui essa canaleta. E a gente vai encaixar ela por trás dessa canaleta aqui, ó. Lá em cima. Tem o dentinho dentro da porta, né? Para receber isso aí. Tem. É meio chatinho de colocar depois que a canaleta está no lugar. Mas não tem outro jeito, né? Infelizmente a mão não chega. Ah, mas ele tem sempre que essa da canaleta. Depois da canaleta. Sempre depois. Porque a canaleta, ela vai primeiro para depois acoplar o vidro. Então não tem espaço suficiente para colocar ele aqui. Agora a gente já finalizou aqui a colocação do vidro, né? A gente vai colocar a máquina de vidro aqui. E vamos finalizar a porta aqui que ficou bacana aqui. Vamos colocar a máquina de vidro aqui. A gente fez a substituição de esporte de vidro, como vocês viram, né? Lembrando que ele tem que correr dentro desse trilho, tá? Tá vendo? Tá. Se alguém montar e não tiver terreno aí... Vai ter que fazer algum ajuste. Vai ter que fazer algum ajuste. Tá, deixa eu pegar já a maçaneta do vidro. Aí quando você for colocar, tem que bater os quatro parafusos aqui, tá? Você pode erguer o vidro aqui. E centralizar ela aqui até aparecer os quatro parafusos. Ó. Apareceu. Apareceu um. Se quiser colocar um já, pode aparecer, já pode ir colocando. Lembrando que antes de apertar todos, é bom ir parafusando aqueles que já vão dando certo. Só para a gente fazer o teste. Quer testar? Vai lá. Eu quero. Bianca, está mais macio do que você apertar o botão no vidro elétrico. É? É bem leve. Muito leve. Com certeza o peso do vidro que está descendo colabora nisso, porque não tem peso nenhum. Mas a precisão aí da regulagem que ele fez é o que vai dar toda a diferença, ó. Está muito legal. Isso é interessante. Você me corrija se eu estiver errado. Mas se você fizer uma regulagem perfeita no momento da montagem, isso vai garantir a durabilidade da máquina de vidro. Com certeza. Porque se ele estiver travando, se ele estiver enroscando, você faz força, gasta aqueles dentes, principalmente da máquina, se for paralelo hoje em dia. Falar em máquinas, tem máquina boa? Tem máquina de vidro também, se precisar, temos também. As nossas estão boas, então não... Sim. A vantagem, Toriano, é que ele está livre também, porque a hora que eu coloquei esse suporte aqui, eu testei e ele está correndo livre, livre, livre. Sim. Esse suporte aqui é melhor porque o original é pequenininho, então a chance de escapar fora aqui é muito grande. Eu trouxe esse suporte mais reforçado aqui por conta do vidro ser de plástico, ele pode dançar. Então eu trouxe ele para o controle. Mas ele pode ser usado em um vidro normal. Pode, fica até melhor, porque você distribui melhor a carga, por causa de ele ser maior. Sim. A distribuição da força. Bacana. Bom, eu não quero tomar muito o teu tempo, o lado de lá eu faço questão de fazer sozinho, você não precisa se preocupar. Mas eu queria só que você finalizasse essa daqui com a borracha que falta, porque eu vi que você tem uma borracha bem legal e a gente já monta a maçaneta. Pode ser? Claro. Léo, que história é essa que não vai cola nessa borracha, sendo que todo carro que a gente vê está lotado de cola. O pessoal coloca cola geralmente porque tem um receio que a borracha solte, que ela fique saindo. Tá. Mas não sai, só sai se a borracha estiver com onde ela vai acomodada, podre, tiver pontos e ferrugem, aí tem que colar mesmo. Entendi, tá? Essa borracha aqui, Tonela, um tempo atrás eu tive uma certa dificuldade com os problemas aí com borracha de porta. Tive que desenvolver um fornecedor. O fornecedor desenvolveu essa borracha aqui. Como eu mexo muito com o Fusca, minha oficina é um fluxo muito grande de carros antigos lá, a gente desenvolveu essa borracha aqui. Precisei pegar uma borracha original. E o grande segredo dessa borracha aqui é que aqui onde ela vai aqui é o oco. Aperta para você ver. Sim. Porque a hora que você fechar a porta, essa aba vai se recolher e vai entrar aqui. Se isso aqui for maciço, a porta não fecha e fica dura. É por isso que às vezes quando a pessoa troca a borracha, a porta não quer fechar, porque isso daí é maciço. E é fora do padrão. Lembrando que a borracha de porta do Fusca também tem lado, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente acha o lado aqui. Canto. Segurando o canto para a gente. Ó, tá vendo que faltou borracha? Faltou, porque é do outro lado. É do outro lado. Essa medida aqui é diferente dessa. Da parte de baixo, sim. Vamos pegar a outra aqui. Agora, a medida aqui já bateu, ó. Não precisa cortar, tá? Essa borracha não precisa cortar. Nem pode, né? É. E aqui, ó. Nossa, encaixou. E ela fica rente, não fica? Não, fica certinho. Ah, e detalhe, Tonelos. Esqueci de falar isso também, ó. Ela tem os furos de saída de ar, ó. Porque o ar circula aqui por dentro. Então, no momento que você fechar, esse ar tem que sair, ó. Então, ele tem o furos de saída de ar. Tá. Isso não é defeito. Isso é da borracha. E ele consegue sair pelo... Pelo furinho. Embaixo do furinho. Embaixo do furinho. É só encaixar. É só encaixar. Aqui no canto, ó. Aqui é um serviço bem legal. Eu gosto de colocar ela bem aqui, assim, ó. E aqui, pessoal. Aqui é a parte mais importante da borracha. Onde muita gente peca comprando borracha ruim. Que é a parte da fechadura. Existem dois tipos de borracha. A do antigo e a do moderno. Esse seu é antigo porque é uma saleta de botão. O moderno é aquela de gatilho, igual do Fusquitamar. E você tem as duas? Tem as duas. O que é que muda aqui? Então, a parte daqui do corte aqui é diferente. Aquele lá é mais aberto. Pode ver que aqui, ó. Tem uma parte que não tem apoio. É. Então, precisa vedar essa parte. Se você olhar a borracha aqui, ó. Essa parte é maior. Olha o desenho da borracha, ó. É, tem uma aba um pouquinho maior. Ela começa a crescer aqui. Pra poder acompanhar essa curvatura que pode... Que vem até aqui embaixo. Tá certinho. Mas isso é só essa que tem, né? Porque as outras não... Ah, então. A maioria da borracha não tem, né? É que essa daqui, ela segue o padrão certinho, né? E essa garanta... A porta fecha. É comum as pessoas terem que passar um pouquinho de cola quando tá podre. Tá vendo? A baixa dá certinho, ó. É. Não tem que cortar, não tem que fazer nada. Ah, é nada. Eu não aceito isso. Ó. Tá vendo que nós não mexemos em regulagem, né? Meu Deus do céu. Isso é muito bom. Cara, você tá de parabéns. Essa borracha é muito louca. Então, aí, dependendo do tipo de situação que você tem num carro, se às vezes ele foi batido. Aqui não, porque a situação tá perfeita. Sim. Entendeu? Aí você pode, se você não fez cola, você pode, por exemplo, ah, ficou um vão aqui. Mas por conta da porta, você pode manusear a borracha. Colar ela um pouco pra fora. É. Alguma coisa assim. Nesse sentido, você vai ter que usar cola. Tá. Entendeu? Tá vendo? Aqui fechou os cantos certinho, ó. Tá certinho. Sim. Só que as mãos por lá, você com um vãozinho. Aí você pode manusear a borracha. Léo, me dá licença agora um minuto. Eu quero falar com você, Zé Fizinho. Você que tem o carro, o Fusquinha, todo arrumadinho, mandou pintar, mandou reformar e a tua porta ainda não tá fechando direito. Léo, me corrija se eu tiver errado. Com menos de cem reais, ele resolve esse problema. Se for um problema só daquela borracha nojenta que ele tá usando. Olha aqui. Olha que maravilha. Eu só tinha feito a regulagem do batente da porta tentando manter alinhado isso daqui. E eu ainda falei pra Bianca, provavelmente quando a gente montar as borrachas, ela vai ter que fazer outro alinhamento. Mas é inacreditável. E ela fecha legal por conta do perfil da borracha, aquela parte do furinho, do quadradinho lá que não dá pra gente cortar. Oco? Oco e no tamanho da aba original. Sim. Meu, você tá de parabéns. Adorei. Essa borracha. Eu tenho certeza que todo mundo que precisa de uma borracha... O fato é que a gente mexe com o fusca. Eu tenho um fusca há mais de 25 anos, há 30 anos na verdade. Foi o meu primeiro fusquinha. E tem coisas que a gente passa a conviver falando, não, é normal. Eu não vou trocar minha borracha. O vermelho. O meu vermelho. A borracha dele provavelmente é a original. Tá velha. Tá caindo os pedaços. Mas eu não troquei porque eu sabia que eu não ia encontrar alguma coisa. Agora já tá o meu problema. Tá resolvido. Porque agora vai fechar desse jeito e eu vou ter uma borracha nova. Pra finalizar, a porta de Léo eu vou fazer. Se eu tiver alguma dúvida, com certeza eu vou te chamar. Mas eu queria combinar uma coisa. O Léo trouxe a forração de porta que a gente já tinha conversado no passado que a gente poderia montar aqui. Eu não tenho... Falei pra ele e a gente como parceiro e mais do que isso, como amigo. Ele sabe que a gente tá fazendo fusca de acordo com o nosso gosto. Eu quero mostrar a forração dele. É perfeita. É maravilhosa pro meu gosto. Mas se eu colocar o banco que eu tô pretendendo aqui, eu acredito que ele já vai vir com o jogo de forração. Tá? Então ele sabe. Se alguma coisa der errado no banco, com certeza eu vou aproveitar essa forração. Quero apresentar pra vocês que eu acho que é um negócio tão fantástico quanto essa borracha. Eu posso pegar lá e só simular que a gente vai colocar pra ver como é que vai ficar? Vamos lá. Bom, mantendo o padrão de qualidade do Leonardo, isso daqui é a forração de porta exclusiva da Tchoto Peças. Tá? Isso daqui é curvinho de verdade, né? Pra quem olha, mesmo a textura, a gente sabe que é curvinho, mas é o mais parecido com o couro possível. Bom, Bianca, não só pra você, mas pra todo mundo que estiver assistindo, mais ou menos o visual que dá essa forração. Maravilhoso. Mas pra quem não está contente com essa e quer alguma coisa mais exclusiva ainda, o Léo também tem. Bianca, eu sei que a gente não é Zefrizinho, pelo menos não assumido, mas essa daqui é pra agradar o Zefrizinho mais radical de todos. Porque ele tem essa parte que imita madeira no padrão mais parecido com o do Fusquinha Vermelho que eu vi até hoje. Isso aqui também é exclusivo teu, né? Sim. É inacreditável. Então, o Léo trouxe essas duas opções pra gente. Ele sabia que eu tenho um plano B pra parte do interior, mas isso daqui ainda está de pé, né? Sim. Essa possibilidade ainda está de pé. Ainda existe, né? A gente tem a bolsinha, né? Sim. Essa daqui é do lado do motorista, com o bolsinho. E agora sim eu posso falar sem medo de errar, tá? Porque o meu vermelho tem esse bolsinho. O material desse bolsinho, que é o mesmo que é feito aqui, é muito melhor do que o original do meu carro. Não é o original. Eu não estou buscando. O original está ali, está ali guardado. Mostra aqui dentro, Bianca. A grossura do curvinho. Ele é mais grosso ainda do que o forro do teto, que não era curvinho, né? Era um vinil, alguma coisa assim. Mas isso daqui é muito legal. Muito, muito bem acabado. E de longe é o melhor forro de porta que siga o padrão original que eu já vi. Tem, não somente os dianteiros, mas tem as duas lateralzinhas aqui, traseiras. Bom, esse aqui é o todo lixo, todo preto. E esse outro modelo aqui é o igual do nosso fusquinha vermelho. Bianca, eu vou colocar esse daqui ali só para ver o que vai dar de errado, entre aspas, em relação à formação que a gente fez. Olha que beleza. Ficou perfeito. Tanto esse quanto o outro modelo com a madeirinha pode ser usado aqui. Coloca aí, Dívidor. Vamos colocar. Vamos colocar. Bom, Léo, queria agradecer a aula que você deu aí nas últimas semanas para o pessoal. Mas mais do que isso, pela amizade, a gente passou um dia muito legal aqui, muito agradável, trocando informação, trocando experiência. Mais importante, eu aprendi a fazer tudo aquilo que a gente mostrou aqui, sem exceção, eu já tinha feito. Mas uma coisa é você fazer e o negócio de você achar que você fez e você fazer certo, fazer com o teu nível de excelência. Posso te dar o exemplo da montagem desse frisinho externo aqui, o cuidado que você tem de bater, de puxar com a mão. Isso é tudo detalhe de amadores, acaba passando despercebido. Todo mundo que assistiu essa série provavelmente agora vai se sentir encorajado, não somente a fazer, mas principalmente exigir isso daqui. Eu vou mostrar de novo porque está inacreditável. Dá licença aqui, Bianca. De novo, Bianca. De novo. É uma geladeira. É de novo uma geladeira. Então, obrigado, Léo, pela aula que você deu. A gente está com algumas pendências ainda. Tem a pendência do capô dianteiro, que a gente está definindo qual vai ser a melhor solução, tampa do motor e alguns outros detalhes. Isso daqui, inclusive, que conforme tiver o andamento, o Léo deixou as portas abertas sempre para que eu pudesse, vamos dizer, voltar e escolher alguma dessas aqui. Eu acredito, não sei se, Bianca, não sei se concorda comigo, que tem que ser toda preta, né? Sim, sim. Tem que ser toda preta. Combina mais com esse postinho. Combina mais, né? Se for ficar com esse modelo. Mas está joia. Léo, obrigado. Obrigado você também pela oportunidade de estar aqui. Pelo amor de Deus, as portas estão abertas não só aqui da minha casa, mas do canal, sempre que você quiser divulgar alguma coisa. Porque o produto é realmente diferenciado, tá? O Léo é um cara que do jeito que ele me trata, do jeito que ele me atende, eu tenho certeza absoluta que ele vai atender qualquer pessoa que entrar em contato com ele. Então, eu posso divulgar sem restrição. Sem dúvida. Sem restrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O contato da Tchoto Peças está aqui embaixo. Qualquer peça que você viu relacionada à borracha, relacionada ao acabamento, está no site aqui. Se por acaso você não encontrar alguma coisa, é só entrar em contato com ele, Instagram, Facebook, que ele vai responder o mais rápido possível. E com certeza você vai ser tão bem atendido quanto eu fui. Aproveite as aulas que a gente mostrou no Fuscate e continue fazendo a pós-graduação no canal Tchoto Peças. Léo, valeu. Obrigado. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Logo, logo ele vai andar.